Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal, dessa vez mais uma gameplay de Brawlhalla galera, só que dessa vez essa gameplay é diferente, nós estamos jogando Brawlhalla no Xbox galera, é isso aí brother, finalmente Brawlhalla sai daquele mesmo jeito, free to play lá no Xbox, e como vocês fazem para baixar Brawlhalla no Xbox? Vou dar duas maneiras para vocês conseguirem baixar o Brawlhalla no Xbox, e vou dar algumas dicas para quem é iniciante do Brawlhalla, para quem está começando no Brawlhalla, vou dar algumas diquinhas aí para a galera que está começando, quer aprender, quer mandar bem logo no início do jogo, vou dar umas pequenas diquinhas, nada muito profundo, mas para você se virar bem no início do jogo. Bom, vamos que vamos galera, primeira coisa para você baixar Brawlhalla no Xbox, você precisa ter o Hub do Insider, baixar o Hub do Insider, se você não sabe do que eu estou falando, não sabe o que é o Hub do Insider, que é o programa de testes de jogos da Xbox, você, vou botar um card aqui em cima, e nesse card eu vou te explicar, é um vídeo que eu falo como que faz para baixar o Hub do Insider, o que é o Hub do Insider, eu falo tudo direitinho sobre esse programa. Bom, é, lá no site do Brawlhalla, lá no Twitter do Brawlhalla, está dizendo que você tem que entrar e se inscrever através de um link que tem no próprio site lá, para o acesso antecipado, né, ele não foi realmente lançado, ele está em teste ainda, né, digamos que é tipo um acesso antecipado, né, do Brawlhalla, e aí você tem que se inscrever, e quando você se inscreve, ele pega um link e vincula o teu link ao Hub do Insider, do Xbox, e ele não serve só para o Xbox, mas também está disponível para o Nintendo Switch, então galera, lembra que lá atrás eu falei que o Brawlhalla estava se preparando para se tornar um jogo, é, multiplataforma, então é isso que vai acontecer, muito provavelmente o Brawlhalla vai, assim que sair para o Xbox, vai ter um cross entre o Xbox e o Nintendo Switch, e muito provavelmente vai ter o cross aí também com o PS4 e o PC, ainda não tem nada confirmado, isso aí eu estou falando, mas assim que tiver alguma coisa confirmada, eu vou estar falando com vocês aqui, então basicamente, você baixa o Hub do Insider e procura lá, se ele não aparecer no Hub do Insider, você vai no site do Brawlhalla, usa o link lá que tem no site oficial do Brawlhalla, para acesso antecipado, se cadastre, e ele vai aparecer automaticamente no teu Hub do Insider, lembrando galera, que eu aconselho a quem quer experimentar Brawlhalla, correr para fazer isso, porque ontem ele já estava disponível, e às vezes os jogos saem em acesso antecipado somente no final de semana, então não perde tempo, vai que ele fica só no final de semana, então não perde tempo, vai lá, baixa, e joga, e teste o Brawlhalla, se você nunca jogou, o jogo é incrível, para quem nunca jogou, não sabe como é o Brawlhalla, ele é um jogo de luta em plataforma 2D, baseado no universo de... baseado na jogabilidade de Super Smash Bros, ele tem como universo principal algumas lendas vikings, ou algumas lendas nórdicas, então você vai ter nomes de deuses nórdicos, personagens mitológicos nórdicos, e a ideia principal é o seguinte, você tem que jogar o teu adversário para fora da plataforma, é simplesmente isso, você vai jogar o teu adversário para fora da plataforma, e como que é medido isso? Ele tem life, tem sangue, tem sim, está vendo lá no canto superior direito, onde tem as cabecinhas de cada personagem, quem está usando quem, e está em coloração diferente, aquilo começa branco, e conforme você vai tomando dano, ele vai escurecendo a cor, vai mudando de cor, até que fique um vermelho bem escuro, está vendo como é que eu estou ali? Vermelho bem escuro, isso digamos que é a facilidade que você vai ter de botar o cara para fora, então ali eu estou sujeito a qualquer petelequinho, eu voar com muita velocidade e ser arremessado para fora da arena, ali da própria plataforma. Bom, essa foi a minha primeira partida aí, e é claro que tinha que ser com Orion, claro que tinha que ser com Orion, que eu tinha que jogar, e agora eu vou fazer mais uma partida, só que dessa vez jogando com a Mirage, eu vou jogar com a Mirage, vou estar dando algumas diquinhas, então as dicas que eu estou dando não vão ser dicas de pro player, dicas de quem joga pra caramba, vai ser o seguinte, vão ser dicas para quem está começando agora o game. Então vamos lá, para quem não está acostumado, o Brawlhalla, cada personagem tem duas armas, e essas armas não são variáveis, são sempre as mesmas armas, então por exemplo, o Orion, que foi aquele primeiro cara que eu joguei, ele tem a arma amarela, não, a arma amarela, ele tem a lança, e tem uma lança gigantesca, a Mirage, que é essa que eu estou jogando agora, ela tem essa foice e uma lança, então toda vez que isso vai ser alternado, então por exemplo, agora eu peguei a lança, a foice, a próxima vai ser a lança, depois vai ser a foice, depois vai ser a lança, e vai se alternando, né, a movimentação do Brawlhalla, ela tem como um pulo, né, que são três pulos que você pode dar no ar, ela tem o light attack, o heavy attack, né, um ataque, digamos que leve, e um ataque mais pesado, olha o cara ali, ó, tem esse lance ali, perto da berolinha, os caras ficam numa briga, darada, darada, a briga medonha ali, na ponta da plataforma, mas vamos lá, é... fui botado pra fora, olha só, violentamente, então vamos lá, é... a primeira dica que eu dou pra vocês é o seguinte, jogue com todos os personagens que você conseguir, pra você conhecer os personagens, ele tem como eu estava falando, o light attack, que é um ataque fraco, e o heavy attack, que é um ataque forte, é... cada ataque desse vai ter um tipo de combo diferente, então experimente bastante as combinações dos personagens, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, é... os heavy attacks da Mirage, usando a lança, são diferentes dos heavy attacks usando o... do Orion, por exemplo, cada um tem um ataque específico, então saiba bastante como que é a movimentação do personagem que você gosta, pra você saber como que ele vai se comportar, como ele vai se movimentar. Eu fui cacei aquele cara, viu, ele ficou ali cheio de sacanagem querendo botar pra fora, querendo spamar o heavy ali no ponto, eu joguei ele pra fora ali mesmo. Vamos lá, vamos caçar os caras aí. Uma dica que também eu dou pra vocês, além de conhecer bastante os personagens, é conhecer, tipo assim, é... se identificar com as armas, joga bastante com personagens de armas diferentes, pra você ver, porque, por exemplo, como eu falei, às vezes a foice da Mirage, ela é diferente da foice da Nyx, a Nyx, ela tem a maneira diferente de mexer com a foice, da mesma maneira que o... que a Artemis, tem a maneira diferente de movimentar a foice, então jogue com personagens diferentes, pra você descobrir como que é a maneira que você vai se identificar com o personagem que você vai se identificar. A outra dica é o seguinte, tá vendo aqui, tá todo mundo vermelho ali? Quando tá vermelho, significa que qualquer pancadinha que você dê, a galera vai voar pra fora. Então, por exemplo, ó, tava perdendo ali, tava com um ponto só, só que tá todo mundo vermelho, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar todo mundo pra fora, aproveitar que os caras tão meados aí, joguei um ali pra fora. Tô procurando jogar o cara pra fora ali, com esse movimento assistido com esse, joguei o outro pra fora e vou jogar esse aí pra fora também, porque eu quero pegar a pontuação dele ali, ó. Joguei pra fora também, você vê que numa movimentação ele é rápida, eu tava em terceiro, fui pra primeiro, porque quando você joga o cara pra fora, você ganha ponto, quando você vai pra fora, você perde ponto, você perde muito ponto, se sem querer você acaba se suicidando ele, se você pular pra fora, você perde muito ponto, então cuidado com a questão das berolas ali pra você não tá caindo. Esse jogo, ele é um jogo bem estratégico, porque na verdade, ganha, como eu sempre falo, ganha quem fica vivo por mais tempo, né, quem fica jogar os caras pra fora ali, então às vezes você pode, cada personagem tem um combo específico, tem toda a sua maneira de jogar específica, só que é bacana que você conheça as movimentações dele, e às vezes a maneira de jogar é uma maneira defensiva, como eu tô fazendo, eu não tô ficando indo pra cima de todo mundo igual um tarado, o tempo todo, eu tô batendo nos caras ali, de forma que eu quero simplesmente botar os caras pra fora pra mostrar uma gameplayzinha da hora pra vocês. Às vezes eu mendo uns combos ali, que é o combo que eu mostrei pra... é, igual eu fiz ali no finalzinho da partida, e... esse aí, o jogo tem muito conteúdo, tem muito combo, muita movimentação, cada personagem tem um combo diferente, cada um tem uma movimentação diferente, o jogo, ele tá com... eu não tô conseguindo jogar no servidor BR, eu consegui jogar no servidor americano, e vocês vêem que no NA aí, né, e vocês vêem que ficou legal, não lagou tanto, ficou bem da hora, então eu super aconselho vocês estarem jogando Brawlhalla. Se gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clica nos playlists que apareceram no fundo da tela final. Obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.